Então o vencedor é... Podem olhar para trás Olha! Fiquei em primeiro lugar! Eu pensava que iam desgonhar Porque eu coloquei várias decorações Ah não! Isso é injusto! Não vou participar disso não! É muito injusto! Ficando em último lugar! Oxi! Eu vou querer comer um pedaço desse bolo aí! Vou querer! No primeiro lugar! Então eu vou dar bolo para todo mundo que tem em primeiro lugar E os que gostaram mais do segundo lugar Eu vou dar para os que querem para o segundo lugar E do último lugar Eu vou dar para as pessoas que gostaram do último lugar Parece que também ganhei de pessoas que querem o meu bolo Tem muita pessoa Até quem apresentou, quem ganhou o bolo Ai meu Deus! Tem muito! Ah, mas tem mais... Mas o bom é que tem pessoa querendo o meu bolo Hummm... Ah não! Tem ninguém querendo o meu bolo Hum! Hum! Uh! Eu vou querer o bolo daquela pessoa Ah não! O Ripple Mas e agora? Esse aí é tão assustador E indo para mim Eu vou querer ser o bolo do inki Oh! 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 Ah não! Com miseria! Eu estou cheio de uma multidão aqui Não vou dar multidão não! Estou cheio de pessoas Estou isolada não! Eu quero ficar isolada! Mas só que essas pessoas vieram tudo para o meu lado Estou apertada aqui Vocês apertaram a minha pele? Ô! Léo! Comenta um pedaço! Calma gente! Eu já vou usar pedaço para vocês Primeiro vou dar para o Purple Puppet Legal! Eu sou a Purple Puppet Vou colocar eu sem querer! Mas ele ainda está bom! Meu Deus! Não dá para pegar nada! Tá muito difícil, eu queria uma faca, até cair uma bolinha aqui de cima. Ah, eu acho que esse pedaço é muito grande, parece desse outro, vou destacar um pedaço. Prontinho, esse pedaço é meu e esse pedaço é para Purple Puppy. Esse é para mim, Purple Puppy? É sim, porque você pediu primeiro. Ah, não dá nem dá um buraco no meu dente, como eu comer. É só comer, como potente eu falo Tem razão, potente Isso nem vai cheirar minha barriga como vou comer Ah, mas eu paguei pra quê? Eu tenho ingresso pra quê? É só pra gastar um dinheiro, é? Eu vou falar pra ele e me devolver, na verdade pra tu Mas eu cortei certinho Eu cortei certinho pra você Você que não quer comer Ah, mas até tu começou com os pedaços Ah, não, já vai começar Eu vou ir logo comendo tudo, logo Ah, não A Maria e o povo miserável jogaram o meu bolo próprio em mim E eu vou apagar logo É essa recompensa que merecia o bolo próprio na minha cara Agora tô devorando o meu e o dela E agora o Riffo só tá devorando um, caso tem ninguém Opa É muito ruim esse bolo Tem gosto de plástico Essa é a recompensa de eu comprar os ingressos Só pra despesas da comida Tu que despesas de eu comprando os ingressos Essa é a recompensa Ah, só peguei um fiapo de bolo Agora eu vou tá comendo um fiapo de bolo Agora eu tô com fome Ah, tá bem que sobrou o farelo pesado de bolo Mas já que tô sobrando um pouco E daqui é bom, que é pesado de bolo Ah, ah, ah Ah, ah Tududududududududududududu